Mãe! Tudo bem, querida? Eu trouxe pra vocês um... A gente já almoçou, Dona Grace? Pediram no restaurante, né? Não, foi a avô que fez. Não... Você fez tudo isso sozinha? Eu vi no livro. E olha que eu comi pra burro, hein? Não acredito. Mas vendo no livro é fácil, mãe. É. E sabe que ela até vai ensinar a Dona Filomena agora, né? Não vai ensinar ninguém. A Dona Filomena não vai ficar aqui, não. Viu, Johnny? Não vai ficar aqui, não. Eu já tô vendo uma... Uma casa pra ela. Quer dizer, magia, menos dia, ela pega reta. Ah, Dona Grace, quem sabe a Rô consegue endireitar ela. A Rosemary precisa de uma empregada que saiba resolver as coisas sozinha. Tem iniciativa, não fique perguntando. Saiba cozinhar, cooperar. Bom... Já que vocês comeram, eu vou guardar pra logo mais, né? É. E vou também aproveitar... Não, mas deixa que eu lavo. Cê tá maluca? Vai lavar o quê? Vai meter a mão em... na cozinha? Vai ficar com as mãos todas estragadas? Que isso? E panela? Desde quando cê sabe lavar panela? Ah, se compreenda, tá? Cê tem que mostrar pra ela que cê sabe lavar a louça. Acontece que ela não deixa. O real escreveu. Aleluia. Que bom, mãe. E eles dizem que não é que ele veio. Espera aí. Ai, este fim de semana? Ai, meu Deus, eu nem acredito. Olha só a alegria dela. Parece até que acertou na hora. Que coisa boa, velho. Filha, quanto tempo que ele não vinha passar as férias com a gente. Tá salva, pátria. Será que dá tempo da gente pintar o quarto dele? Mamãe, vai ficar com cheiro, não é? Ah, mas quem sabe se a gente pintasse amanhã, né? Ah, mamãe, o quarto tá bom. Deixa de frescura, pá. Vai ser mais umas coisas. Ele pergunta aqui se você já marcou a data do casamento. Vai demorar. Eu pedi um tempo pro Tomás. Eu vou... Eu vou olhar o quarto, ver o que que eu posso dar a gente. Quer dizer que cê ainda tá grilada? Quer dizer que tudo que cê viu não adiantou? Quer dizer que tudo que cê viu não adiantou? Tanto mais aí que ele falou tanto. Ele pediu tanto. Ele me deixou confusa. Eu vou dar um tempo assim. O que que cê acha, Bel? Eu não sei. Sei que sabe. Eu, Paulo, eu acho. Pelo menos o cara mais equilibrado aqui da mesa, o cara mais cem por cento, mais lúcido devia dizer alguma coisa. Hã? Você, Vinícius, fala. Que isso, mano. O que que há? Eu acho, eu acho. Eu acho muito bem que ninguém é cem por cento. O que que é isso, rapaz? Eu acho que você é o cara que melhor trabalha os problemas. É o cara que sabe dizer exatamente as coisas. Você é o mais poderado. Vai. Vai, claro. Não foge do problema, Vinícius. Fala, doutor. Fala, doutor. Falaram cartas na mesa. Rapaz, pode dar. Pode falar. Pode dar a tua opinião. Aqui ninguém vai se zangar, não. Isso aqui é um romboço entre amigos. Um papo entre amigos. É que acha que você tá me botando na berlinda? Não, de berlinda, não. É minha. É minha opinião. Eu já dou a minha opinião. Eu acho que o cara mais lúcido aqui é você. É claro que é. Acho, inclusive, que você é um cara que é o sujeito que fala as coisas na hora certa, que não se excede nunca. Quer dizer, e não é tão arrebatado assim como eu. É verdade ou não é verdade? Concordo inteiramente com você, isso aí. Então. Quem vota em mim? Bom, eu já votei em você. Você vota nele? Vota nele. Eu também voto nele. Agora, você, Barreto, vota em quem? Bem, pra falar francamente, eu voto em mim mesmo. Que perguntinha imbecil a mim, hein? Chefe, eu também voto no senhor. Ah, obrigado. Tira os óculos, tira os óculos. Você é um amigo fiel. Ah, deixa eu perguntar ali, o Tito e a Santista. Ô, Tito, Santista, vocês ouviram a nossa conversa aí sobre votação, não ouviram? É, nós ouvimos, doutor. Vai, tá. O Vinicius tem dois votos e eu tenho um voto. Você votaria em quem, hein? Eu votaria no doutor Vinicius também. Ganhou. Ganhou, ganhou, ganhou. Mas eu tenho certeza que a dona Santuza votaria em mim. Mas é claro. Obrigado, dona Santuza. Relaxa, outro. Relaxa. Eu simpatizo muito com você. Eu tava até pensando numa coisa. Botar você na minha chapa. Que tal você ser vice-prefeito, hein? Vice-prefeito de Minte Santo. Que tal? Hã? Não, doutor Barreto. Não. Vice-prefeito. Eu prefiro ser prefeito. Prefeito? Você é vicioso, hein, rapaz? Imagine, o Tito quer ser prefeito. Prefeito de Minte Santo. A grande piada. É grande, é grande. É muito grande. Eu mostro essa piada. Eu mostro essa piada.